Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais uma lição da CPAD. Estamos comentando nesse trimestre essa lição maravilhosa que você pode ver aqui. Então, nós estamos estudando a lição que tem como tema o governo divino em mãos humanas Liderança do povo de Deus em primeiro e segundo Samuel. Na lição passada, lição de número 3 nós estudamos a chamada profética de Samuel. Nessa lição de número 4 que nós estudaremos ela tem o seguinte tema. A Degeneração da Liderança Sacerdotal Então, é um tema bastante atual e nós vamos ver, nós veremos dentro dessa lição abordagens que pode ser aplicada também nos dias de hoje e eu tenho certeza absoluta que essa lição ela vai trazer um conteúdo riquíssimo para as nossas vidas. Se você é novo aqui no canal eu gostaria de te fazer alguns pedidos. O primeiro pedido é clica no botão que está por baixo desse vídeo com o nome Escrever-se Quando você clicar nesse botão Escrever-se ao lado tem um sininho. Então, clica nesse sininho e marca para receber todas as notificações Se você estiver assistindo através do celular quando você clicar no sininho vai ter uma opção para você marcar receber todas as notificações. Dessa forma sempre que eu publicar um novo vídeo ou uma nova pré-aula aqui no canal o YouTube vai mandar uma notificação para você Então, o primeiro pedido é se inscreva no canal, ative o sininho O segundo pedido é deixa um joinha neste vídeo Muitos irmãos assistem os nossos vídeos gostam da aula no entanto, acabam esquecendo de deixar o joinha Quando você deixa um joinha isso ajuda no crescimento do canal O YouTube percebe que esse conteúdo foi relevante e dessa forma dá uma exposição maior para os nossos vídeos Dessa maneira eu posso alcançar um número maior de pessoas e transmitir esse conhecimento para a vida dos nossos amados irmãos Então, se inscreve no canal, ativa o sininho deixa um joinha e também deixa um comentário por baixo de onde você está nos acompanhando qual é o estado, a cidade e a denominação que você faz parte Eu faço questão de responder todos os comentários que são deixados aqui no canal E o último pedido é compartilha esse vídeo nas suas redes sociais grupos de WhatsApp Quando você compartilha você ajuda também no crescimento do canal porque isso faz com que o YouTube também perceba que o conteúdo é relevante é um conteúdo de qualidade está sendo compartilhado porque as pessoas gostaram do conteúdo Então, se você gostar você pode pegar o link na URL e você divulgar nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp nos grupos da igreja que você faz parte dessa forma você vai ajudar os irmãos levando esse conhecimento e vai me ajudar também no crescimento do canal Então, Deus abençoe seja muito bem-vindo a essa aula e vamos para a lição O tema é A Degeneração da Liderança Sacerdotal lição de número 4 que será ministrada no dia 27 de outubro de 2019 O texto áureo diz E disse-lhes Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios 1 Samuel 2, versículo 23 A verdade prática diz Evitemos o pecado a todo custo pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral A lição traz três objetivos específicos O primeiro é destacar a degeneração dos filhos de Eli Segundo, pontuar a sentença do juízo de Deus E terceiro, mostrar as consequências do pecado Percebemos aqui dentro dessa lição que quando fala sobre a degeneração da liderança sacerdotal em outras palavras não está falando de peixe pequeno mas está falando de pessoas que estavam no mais alto nível de liderança à frente do povo de Deus Então Deus não faz acepção de pessoas Se é um pequeno ou se é um grande que transgredir os seus mandamentos Deus vai sentenciar tanto o pequeno quanto o grande Deus ele é completamente diferente do ser humano, do homem porque o homem muitas vezes acaba passando a mão na cabeça do peixe grande e punindo o peixe pequeno mas Deus não é assim Deus ele tanto pune o pequeno quanto pune o peixe grande Então nessa lição veremos as sentenças de Deus para a casa de Eli Vamos para a introdução A introdução diz O tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado o que os fez deturpar as características do sacerdócio Levítico capítulo 21 versículo 6 e 7 Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli Pois eles, tendo conhecimento das leis divinas não andaram por elas mas degeneraram-se abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina Eu gostaria de trazer para você o significado dessa palavra degeneração e também o significado da palavra deturpar que foi exatamente o que os filhos de Eli eles fizeram Então, eu fiz aqui algumas anotações e o significado dessa palavra degeneração tem alguns significados Então, olha só alguns desses significados para você levar para a sua classe e isso é muito importante Primeiro Mudança para um estado pior Olha só Degeneração significa mudança para um estado pior Segundo Decaimento Decaimento Terceiro Um declínio E quarto Perversão Eles se perverteram Então, são esses os significados para você levar para a sua classe acerca da palavra degeneração E deturpar também quer dizer o seguinte Tornar feio Desfigurar Então, foi exatamente isso que eles fizeram Quando diz aqui o seguinte E enveredaram pelo caminho do pecado o que os fez deturpar as características do sacerdócio ou desfigurar tornar feio Então, era exatamente isso que os filhos de Eli eles estavam fazendo E veremos aqui agora adiante que verdadeiramente Deus não tem ocupado por inocente E Deus vai decretar uma sentença não somente para os dois filhos de Eli como também para toda a casa de Eli Consequências essas que não iria ficar somente ali não não iria ser somente com a morte dos dois filhos do sacerdote Eli e também com a morte do próprio sacerdote Eli não era uma sentença que iria se estender de geração para geração sobre a casa de Eli o primeiro tópico diz o seguinte a degeneração dos filhos de Eli quando não valorizamos o que Deus nos deu segundo o relato bíblico Eli era avançado em idade tinha 98 anos 1 Samuel capítulo 4 versículo 15 seus dois filhos Ofni e Finéas por seu turno também não valorizaram a posição que Deus lhes dera degeneraram-se transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 entretanto devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli não se tem menção de abusos cometidos por ele seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos ele já não tinha autoridade sobre esse foi um pecado por omissão e complacência logo o senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli 1 Samuel capítulo 3 versículo 12 perceba que o sacerdote Eli ou sumo sacerdote Eli o único erro que ele cometeu foi não ter pulso para os seus filhos foi ele não corrigir os seus filhos a bíblia vai dizer que o sumo sacerdote ele estava à frente do ministério sacerdotal há cerca de 40 anos ele já era um homem idoso com seus 98 anos e ele já não tinha pulso para os seus filhos não se sabe durante quanto tempo os filhos de Eli eles enveredaram por este caminho tortuoso caminho de pecado de imoralidade não se sabe porque quando nós vamos ler aqui no livro de 1 Samuel no capítulo 1 no capítulo 1 o versículo de número 3 olha só o que está escrito subia pois este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló e estavam ali os sacerdotes em Siló agora preste atenção nessa última parte do versículo olha só o que está escrito acerca dos filhos de Eli e estavam ali os sacerdotes do senhor Ofni e Fineia os dois filhos de Eli então aqui está se referindo a eles como os sacerdotes do senhor até este momento dá-se a entender que neste momento os filhos de Eli ainda não tinham enveredado pelo caminho do pecado da carnalidade da imoralidade dá-se a entender não estou afirmando que eles aqui eles estavam andando diante de Deus de uma forma justa de uma forma santa mas dá-se a entender no entanto no capítulo de número 2 o versículo de número 12 já uma menção de uma forma totalmente negativa acerca desses dois homens olha só capítulo 2 versículo 12 diz eram porém os filhos de Eli filhos de Belial e não conheciam o senhor o que esses homens eles estavam fazendo para que Deus os chamasse de filhos de Belial e chegar ao ponto de dizer que eles não conheciam ao senhor olha só versículo 3 em diante por quanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém algum sacrifício vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes em sua mão e dava com ele no caldeirão ou na panela ou no caldeirão ou na marmita e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló também antes de queimarem a gordura isso aqui é muito importante preste bastante atenção nessa informação para você levar para a sua classe olha só também antes de queimarem a gordura vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar ao sacerdote porque não tomará de ti carne cozida se não crua e dizendo-lhe o homem queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quanto desejar a tua alma então ele lhe dizia não agora as de dar e se não por força a tomarei olha a audácia desse homem era pois muito grande o pecado desses jovens perante o senhor porquanto os homens desprezavam a oferta do senhor quando o o moço responsável por pegar aquelas ofertas e cozer a carne os filhos de ali não queria a carne cozida não eles queriam a carne crua com a gordura e aí eu fui entender que quando pegava a carne e colocava ela para cozer a carne com a gordura tanto tirava a gordura quanto tirava também o gosto da carne e eles não queriam isso eles queriam a carne com a gordura com o seu sabor a carne deliciosa então olha só esses homens eles desprezavam totalmente o sacrifício que as pessoas iam para oferecer a deus a melhor parte tinha que ser sacrificada ao senhor mas aqueles homens eles não tinha mais temor do senhor tanto é que o texto chama eles de filhos de belial eles não conheciam o senhor se não conheciam eles não temiam mais a deus e isso não era somente esse o pecado deles de meter a mão na oferta e pegar a carne com a gordura a carne crua não eles ainda se prostituiam se deitavam com as mulheres estavam cometendo vários tipos de pecados então olha só o que esses homens eles estavam fazendo era desvalorizando o chamado de deus tanto para a casa do seu pai quanto para as vossas vidas mas deus não iria deixar isso impune e trazendo uma aplicação já para as nossas vidas você pode levar essa aplicação para a sua classe a aplicação é a seguinte muitas vezes nós vemos em nossas igrejas eu não sei se na sua igreja a igreja onde você congrega ou no ministério ao qual você faz parte tem obreiros que estão à frente da obra mas que não estão mais debaixo da direção de deus homens que não tem mais uma visão espiritual para conduzir o rebanho do senhor como a palavra de deus requer como a palavra de deus ensina mas homens carnais que estão à frente do povo somente por causa da carne da gordura ou seja por causa do estado por causa do dinheiro então eles não estão mais preocupados com a adoração do povo não estão mais preocupados em conduzir o povo no caminho da adoração não essa não é a preocupação de muitos obreiros não tem mais compromisso com a obra estão à frente fazendo a obra de qualquer maneira de qualquer forma só que muitas vezes as pessoas que estão vendo essa situação elas não suportam muitos começam a olhar para os defeitos desses falsos obreiros desses falsos pastores e agora deixam de olhar para jesus e começam a olhar para esses homens que não tem nenhum compromisso com deus nem com a palavra e essas pessoas por perder o foco de cristo e colocar a sua visão no homem que é falho e no homem que não tem mais compromisso com deus alguns acabam desfalecendo na fé acabam se enfraquecendo outros acabam se irando se revoltando e isso só traz coisas desagradáveis para a obra do senhor é a obra do senhor que sofre mas existe um segredo e o segredo é você colocar o seu joelho no chão e clamar a deus por uma providência divina as pessoas os israelitas já estavam incomodados a má fama daqueles homens já tinham corrido por todo israel e agora o que as pessoas poderiam fazer se quem estava cometendo esses pecados eram os homens que estavam no mais alto nível de autoridade perante a nação foi necessário uma intervenção divina para que aqueles homens eles fossem abatidos pelo próprio deus e aí muitas pessoas se enganam pensa que deus ainda hoje não age desta forma muitas pessoas pensam que deus ele está surdo eles não estão ouvindo o clamor do povo pensa que deus está cego que deus não está vendo o que está acontecendo na sua congregação no seu ministério mas eu quero te dizer através desta palavra que deus ele não está surdo deus ele não está cego deus ele não está mudo e as mãos do senhor não está encolhida no tempo certo no tempo determinado pelo senhor deus ele se levanta e age ou ele tira da frente ou ele mata ou a pessoa se converte pede perdão misericórdia ao senhor ou deus vai tirar ou deus vai matar deus ainda mata deus matou ananias e safira deus matou herodes deus ainda mata olha só fazendo uma troca os filhos de eli trocaram o senhor pelos prazeres da vida o apóstolo paulo missiona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de deus segundo timóteo capítulo 3 versículo 4 eu quero que você leve para sua classe esses versículos aqui olha só leva esses versículos para sua classe o primeiro está no livro de hebreus em hebreus epístula aos hebreus capítulo de número 10 o versículo 31 olha só para você ter certeza você ter convicção que deus ele está vendo tudo no tempo certo ele vai agir olha o que está escrito hebreus capítulo 10 versículo 31 horrenda coisa é cair nas mãos do deus vivo versículo 37 versículo 39 nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma meus amados horrenda coisa é o homem cair nas mãos de um deus vivo agora imagine um homem ou uma mulher cair nas mãos de um deus vivo e ainda um deus irado então essas pessoas que estão agindo da forma como ofenis e finéias eles estavam agindo e pessoas que estão à frente da obra e está vendo as coisas se desviarem sair do centro o caminho é esse o caminho é esse é o caminho estreito é um caminho espinhoso é verdade mas é o caminho que conduz a vida eterna este é o caminho mas tem líderes que estão à frente e já estão cegos como o sacerdote ele ele sabe que este aqui é o caminho mas ele está vendo pessoas se desviando para um lado volta para o caminho se dizia para o outro lado volta para o caminho se dizia para um lado volta para o caminho pessoas que estão andando por caminhos tortuosos pessoas que estão se misturando pessoas que estão uma hora ele é hebreu outra hora ele é egípcio lembrei da mensagem de ontem uma hora é hebreu outra hora é egípcio e a pessoa que está à frente está vendo aquela pessoa que está fazendo coisas erradas e que muitas vezes está fazendo coisas erradas e ainda está ocupando um cargo na igreja está cantando em um grupo está à frente de um trabalho na casa do senhor e o líder está vendo mas para não magoar para não fazer essa pessoa se entristecer ele prefere deixar essa pessoa andar em direção ao inferno do que ele dá uma repreensão o sacerdote ele ele já não tinha mais pulso para os seus filhos essa é a grande verdade e quando nós vamos para o novo testamento outros versículos que eu quero que você compartilhe também com a sua classe é o seguinte o que está escrito no livro de primeira carta de Timóteo capítulo 3 o versículo 5 olha só meus irmãos o que está escrito capítulo 3 o versículo 5 diz o seguinte porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus olha só esta é uma palavra muito forte muito séria se a pessoa ela não sabe não tem condições de governar a sua própria casa você acha que essa pessoa vai ter condição de governar a casa de Deus lógico que não não tem condições o sumo sacerdote ele ele já tinha perdido o controle sobre a sua casa então ele não podia mais estar à frente da obra porque ele não tinha mais autoridade essa é a grande verdade e agora nós vamos ver a sentença de Deus vamos adiante mas antes também eu quero compartilhar com você o que está escrito no livro de Tito a carta de Tito diz o seguinte capítulo primeiro versículo seis e o versículo sete para você levar também para sua classe diz o seguinte aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes e aí eu pergunto será que você consegue identificar essas características nos dois sacerdotes filhos de Eli em Ofnis e Finéas será que ele se encaixa dentro desse perfil versículo 7 porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus não soberbo nem iracundo nem dado ao vinho nem espancador nem cobiçoso de torpe ganância será que aqueles dois homens se encaixavam nessa palavra será que eles tinham condições de estarem à frente do ministério sacerdotal em Israel será será que eles tinham realmente essa capacidade será que eles tinham este chamado será que eles realmente mereciam ocupar a posição que eles estavam ocupando de acordo com as escrituras eles não tinham a menor condição de estar à frente do ministério sacerdotal mas será que o seu pai não sabia dessas informações a única repreensão que nenhuma repreensão foi é quando ele chega para os seus filhos e diz o seguinte olha só a leitura bíblica em classe e disse-lhe porque fazeis tais coisas porque ouço de todo este povo os vossos malefícios não filhos meus porque não é boa não é boa fama esta que ouço fazeis transgredir o povo do senhor e aí ele diz pecando o homem contra o homem os juízes o julgarão pecando porém o homem contra o senhor quem rogará por ele mas não ouviram a voz de seu pai porque o senhor os queria matar aqui eu entendo isso aqui que eles não ouviram a voz do senhor do seu pai porque o senhor os queria matar porque da mesma forma como Deus endureceu o coração de faraó quando ele liberou o povo de Israel a saída do Egito e depois Deus endurece o coração de faraó para que faraó vá atrás do povo vá perseguir o povo porque Deus queria dar uma lição Deus queria mostrar que realmente o senhor o Deus todo poderoso estava no controle então eu entendo aqui nesse texto que foi Deus quem endureceu o coração daqueles dois homens porque viu que neles não havia nenhum vestígio de arrependimento Deus sabia que aqueles homens não iriam se arrepender então Deus endurece o coração daqueles homens porque a intenção do senhor era de dar uma lição matá-los para mostrar tanto para o seu pai quanto para Israel que o senhor ele não tinha perdido o controle da situação então por mais feio ou feia que a situação possa estar na sua igreja no seu ministério no meio do grupo que você faz parte ou no hall de obreiros meu irmão minha irmã continua orando continua entregando nas mãos do senhor porque Deus ele está vendo se você que é homem e que tem a sua visão limitada que a sua visão não pode se comparar nem com a visão de uma águia de tão limitada que a sua visão é se você com todas essas limitações você está vendo imagine o seu Deus o meu Deus o nosso Deus que tem os seus olhos como chamas de fogo um Deus que se você se esconder embaixo das águas lá o senhor está te vendo se você descer as profundezas do abismo até lá os olhos do senhor estão te vendo estão te enxergando então nada está oculto aos olhos de Deus se você está vendo Deus está vendo então não se preocupa continua orando entrega das mãos do senhor e peça para o senhor agir e ele vai agir na hora certa não na sua hora mas na hora que o senhor desejar agir às vezes Deus dá oportunidade dá tempo para que a pessoa possa se arrepender muitas pessoas às vezes está vacilando é verdade mas uma hora a palavra pode entrar e fazer uma mudança essa pessoa se arrepender das consequências não vai escapar essa é a verdade mas pode se arrepender então Deus dá tempo para que ele se arrependa mas se não se arrepender vai chegar a hora que Deus vai agir vai jogar no banco vai tirar vai matar vai fazer alguma coisa mas Deus vai tirar da frente da obra vamos adiante a sentença do juízo de Deus numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus Samuel ouviu clara e reverentemente o altíssimo nessa experiência o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina uma mensagem contra a casa de Eli o seu mestre tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas ou seja não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina lembra que eu falei no começo dessa lição Deus não se importa se é pequeno ou se é grande ah pecou vai ter consequências vai ter sentença vai ter juízo Deus vai julgar e não adianta a pessoa tentar se esconder atrás de um cargo atrás de uma posição atrás de uma costa quente não você pode escapar do seu semelhante mas de Deus não sentença pronunciada Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido Deus iria punir os seus filhos primeiro primeiro Samuel capítulo 2 versículo 31 prontamente ele aceitou a sentença que vinha da parte de Deus agora era a vez do menino Samuel ele não poderia mudar a mensagem pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido sim Deus havia sentenciado a casa de Eli viria morte e destruição sobre ela a primeira sentença todos nós bem sabemos que foi na guerra quando os filhos de Israel foram à guerra isso nós vamos encontrar no capítulo 4 de primeiro Samuel eles vão à guerra contra os filisteus olha só como Deus ele é especialista em trabalhar para que as pessoas elas cumpram o seu propósito no capítulo 2 Deus dá uma sentença à casa de Eli através de um profeta desconhecido no capítulo 3 Deus confirma a sentença através de Samuel no capítulo 4 começa o desenrolar para o cumprimento da sentença olha só capítulo 4 diz que eles vão à guerra e o que aconteceu versículo 3 tornando o povo ao arraial disseram os anciãos de Israel porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus tragamos de Siló a arca do conceito do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos nessa primeira batalha olha só quantos caíram no campo no versículo 2 diz que no campo uns 4 mil homens morreram e aí eles perceberam que a guerra estava perdida a única maneira de virar o quadro e ganhar a guerra era se eles mandassem apanhar a arca da aliança que estava no tabernáculo em Siló mas para a arca chegar até a cidade onde eles estavam guerreando contra os filisteus era necessário os sacerdotes carregassem a arca sobre os seus ombros e levassem a arca até lá a cidade que eles estavam guerreando está entendendo o desenrolado o cumprimento da sentença quem eram os sacerdotes responsáveis por esse serviço não era Eli Eli já estava em uma idade muito avançada Eli mal conseguia ficar de pé devido a sua idade avançada e era um homem muito forte então agora quem tem que levar a arca é Ofenir e Finéas e outros sacerdotes também eles levam a arca eles achavam que Deus iria dar vitória a eles mesmo eles com as vidas totalmente desconcertadas cheios de pecados de prostituição bebedices farras e aí eles levam a arca os filisteus quando ouviram o povo de Israel alegre jubilando a bíblia vai dizer que eles fizeram tanto barulho os filhos de Israel se alegrando porque a arca estava no meio deles que a terra estremeceu e olha só o que aconteceu com os filisteus pelo que os filisteus se atemorizaram porque diziam Deus veio ao arraial e diziam mas ai de nós que tal nunca sucedeu antes ai de nós quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto coitado dos filisteus eles pensavam que eram deuses vários deuses mas o que eles não sabiam era que era apenas um único e verdadeiro deus a quem Israel servia mas neste momento o deus de Israel não estava mais ali presente representando a sua presença não estava mais naquela arca não não estava o senhor já tinha se retirado porque deus ele não habita em local aonde está contaminado com o pecado não porque a bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e deus deus não estava mais presente e deus permitiu que eles perdessem aquela batalha a primeira vez para que os filhos de Eli subissem com a arca e também morressem e foi exatamente o que aconteceu mas não foi só isso que aconteceu ali eles perderam a guerra ali eles perderam a batalha mas o pior ainda estava por vir nós vamos ver a frente no capítulo de número 22 de 1 Samuel outro cumprimento da sentença nós já vimos no capítulo 4 no capítulo 4 cumprimento da sentença os filhos de Eli eles morrem olha só os filhos de Eli morrem Eli a arca é tomada pelos filisteus um homem foge da guerra e vai levar a notícia da morte dos filhos de Eli e a captura da arca ele cai da cadeira quebra o pescoço sentença para os filhos sentença para o pai e agora sentença também para a nora de Eli olha só e ao tempo em que ia morrendo disseram as mulheres que estavam com ela não tem mais pois tivesse um filho ela porém respondeu não respondeu nem fez caso disso mas chamou ao menino Icabu dizendo foi-se a glória de Israel porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa de seu sogro e de seu marido e disse mais de Israel a glória é levada presa pois é tomada a arca de Deus quando eu estudava essa lição e eu via esta cena algo que eu nunca havia imaginado antes me veio a mente e eu fiquei triste com a vida dessa criança que não tinha cometido nenhum pecado nenhum erro mas ela estava sentenciada por causa dos erros dos pecados do seu pai por causa da omissão do seu avô Eli essa criança ela agora vai crescer debaixo de uma sentença e não chegará a idade adulta ainda na sua mocidade ele vai morrer também porque essa foi a sentença que os filhos os descendentes de Eli não passaria da idade varonil ou seja ainda varões rapazes na flor da idade eles morreriam olha só que coisa no capítulo 22 a bíblia ele a bíblia relata que davi quando estava fugindo de saúl saúl tentando matar davi ele ele vai buscar abrigo ele vai buscar abrigo em um dos descendentes de Eli chamado de Aimelec olha só o capítulo 22 o versículo 16 diz porém o rei disse Aimelec morrerás certamente tu e toda a casa de teu pai e disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele virai-vos e matai os sacerdotes do senhor porque também a sua mão é com davi e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra o sacerdote do senhor então disse o rei a doeg grave bem este nome doeg doeg é o nome do infeliz que teve a audácia de matar cerca de 85 sacerdotes olha só então disse o rei a doeg vira-te tu e arremete contra o sacerdote então se virou doeg ou edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o êfodo de linho achou pouco olha o que ele fez também também a nobre cidade desse sacerdote passou a fio da espada desde o homem até a mulher desde os meninos até aos de peito e até os bois jumentos e ovelhas lhe passou a fio de espada olha que coisa terrível mas isso aqui é cumprimento da sentença pelos erros de ofni e finés e a omissão de ele olha só o que acontece em seguida o versículo 20 fala que um dos sacerdotes chamado de Abiatá filho de Aimeleque descendente de ele ele escapa foge vai ao encontro à procura de Davi versículo 20 porém escapou um dos filhos de Aimeleque filho de Aitube cujo nome era Abiatá o qual fugiu atrás de Davi e Abiatá anunciou a Davi que Saúl tinha matado os sacerdotes do senhor então Davi disse a Abiatá bem sabia eu naquele dia que estando ali do Egu o Edomita não deixaria de o denunciar a Saúl eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai fica comigo não temas porque quem procurar a minha morte também procurará a tua pois estarás salvo comigo esse do Egu no capítulo 21 quando Davi vai com o sacerdote ao sacerdote Aimeleque olha só então veio então veio Davi a nobre ao sacerdote Aimeleque e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe porque vem só e ninguém contigo Davi ele conta uma mentira diz que Saúl enviou ele lá em uma missão secreta e não podia contar para ninguém mas o que aconteceu foi que esse infeliz chamado de Doeg era servo de Saúl e ele estava ali ele estava presente ali naquela redondeza e ele viu essa comunicação entre Davi e Aimeleque olha só o versículo 7 do capítulo 21 de 1 Samuel estava porém ali naquele dia um dos criados de Saúl detido perante o Senhor e era o seu nome Doeg Edomita o mais poderoso dos pastores de Saúl e disse Davi Aimeleque não tens aqui a mão lança ou espada alguma porque não trouxe a mão nem a minha espada nem as minhas armas porque o negócio do rei era apressado e ali tinha a espada de Golias Aimeleque foi nessa ocasião que Davi comeu dos pães consagrados que só os sacerdotes podiam comer mas Davi e os seus servos comeram desses pães e aí esse servo de Saúl ele como diz por aí afora ele foi cabuetar ele foi fazer uma fofoca ele foi dizer olha Davi veio aqui e o sacerdote Aimeleque ele recebeu a Davi ele deu comida deu até uma espada a Davi e aí Saúl disse certamente ele está a favor de Davi ele está contra me contra o rei e aí dá ordem para os seus servos matar todos os sacerdotes os seus soldados se recusam mas esse infeliz chamado de Doeg sem misericórdia ele mata todo mundo mas aqui nós estamos vendo o que? nós estamos vendo que um escapou a Biatá grave muito bem este nome a Biatá porque lá na frente nós veremos veremos o desfecho desta sentença também em Abiatá Abiatá ele permanece como sacerdote ao lado de outro sacerdote chamado Zadok então agora Zadok e Aimeleque eles estão responsáveis pela arca eles carregavam a arca quando necessário Davi quando está fugindo de Absalão veremos que Davi manda eles voltarem para Jerusalém e dar notícia ao rei o que estava acontecendo ali mandasse os seus filhos levar mensagem a Davi como era que estava a situação mantê-lo informado então perceba o que foi que aconteceu na rebelião do filho de Davi Absalão Abiatá Zadok permaneceram fiel a Davi mas na rebelião de Adonias quando Davi estava já em uma idade avançada prestes a morrer que já tinha prometido que em seu trono sentaria o seu filho Salomão filho de Batisseba Salomão reinaria mas agora Adonias estava fazendo um banquete e mandou chamar a Joab mandou chamar a Beatá porém não mandou chamar nem o sacerdote Zadok não mandou chamar também Gat nem mandou chamar o profeta Natan ele mandou chamar somente aqueles que em outras palavras ele já tinha conquistado o coração já tinha comprado na certa já tinha feito uma boa proposta olha meu pai está velho ele ele vai morrer a qualquer momento e por direito eu sou mais velho eu eu vou reinar em seu lugar então quando eu reinar talvez ele tenha dito para a Beatá olha Zadok é o primeiro mas eu vou colocar você como o primeiro então talvez com essa proposta ele tenha roubado o coração de Abiatá tenha conquistado o coração de Joab que não se rebelou na rebelião de Absalão mas agora na rebelião de Adonias tanto Abiatá quanto Joab eles se desviaram e seguiram Adonias vamos para o texto bíblico que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando aqui no livro de primeiro primeiro crônicas capítulo 24 versículo 23 anota para você levar para sua classe vai dizer o seguinte e Davi com Zadok dos filhos de Eliazar olha só e Aimeleque dos filhos de Itamar dividiu o segundo o seu ofício no seu ministério aqui no dicionário Eclife olha só que coisa interessante você vai entender aqui agora que Zadok ele vinha da casa de Eliazar filho de Arão Eli ele vinha da casa de Itamar aqui na página de número 4 do dicionário Eclife sobre Abiatá olha o que está escrito um sacerdote Abiatá um sacerdote da antiga linhagem de Eli aparentemente o nome de seu pai era Aimeleque então esse sacerdote que Davi se encontra e que Saúl manda Doeg matar ele todos os 85 ele era o pai de Abiatá e um de seus filhos tinha o mesmo nome quando Saúl assassinou os sacerdotes do senhor em Nobe Abiatá escapou e fugiu para Davi a quem serviu e carregava a arca do senhor quando necessário frequentemente pelo menos oito vezes Zadok e Abiatá são mencionados juntos Zadok sempre em primeiro lugar como sumo sacerdote na época de Davi olha só na rebelião de Abissalão Abiatá permaneceu fiel a causa de Davi entretanto quando mais tarde Adonias tentou se apoderar do trono Abiatá somou-se ao seu grupo e foi finalmente deposto por Salomão e recebeu ordem para permanecer em sua cidade natal Anatote Salomão poupou sua vida por ter fielmente compartilhado das aflições de Davi quando Abiatá foi deposto cumpriu-se a condenação predita contra a casa de Eli como mencionado em 1º reis 2.27 se em 2º Samuel 8.17 Zadok e Aimelec são inesperadamente citados em conjunto pode ser que Abiatá tenha colocado Abimelec como seu assistente devido a sua idade avançada então olha só que coisa cumprimento cumprimento da palavra pronunciada pelo profeta desconhecido e confirmada pelo profeta Samuel mas tem mais alguns textos que você pode levar para sua classe o primeiro está no livro de Ezequiel no capítulo 44 versículo 15 diz o seguinte mas os sacerdotes levídicos os filhos de Zadok que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim se chegarão a mim para me servir e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue diz o Senhor Jeová capítulo 48 versículo 11 de Ezequiel e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok que guardaram a minha ordenança que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram como se extraviaram os outros levitas então aqui quando nós vemos no livro do profeta Samuel no capítulo 2 no versículo 35 que diz e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo meu coração e a minha alma e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido como eu falei na outra lição alguns estudiosos eles têm até dúvida se essa profecia estava relacionada a Samuel porque aqui é o profeta desconhecido profetizando ou se era a Zadok ou ao próprio Jesus mas dentro desse contexto que eu estou compartilhando com você Ezequiel capítulo 44 versículo 15 Ezequiel capítulo 48 versículo 11 nós percebemos que Zadok a sua linhagem ela permaneceu fiel durante toda a sua existência a o nosso Deus permaneceu fiel permaneceu fiel andando diante do seu ungido durante toda a vida de Davi o reinado de Davi ele permaneceu fiel Zadok permaneceu fiel os seus filhos permaneceram fiéis não se desviaram do caminho do Senhor nem para um lado nem para o outro permaneceram fiel é o que o texto de Ezequiel está confirmando então dá-se a entender que realmente esse sacerdote fiel que Deus levantaria é Zadok e a sua linhagem e lá na frente como nós vimos Abiatá ele foi deposto do seu cargo por seguir Adonias Salomão vai agora destituí-lo do cargo e apenas Adok continua ali no cargo espero que você tenha gostado dessa aula que eu possa ter acrescentado agregado algum valor para que você possa levar para a sua aula se você gostou dessa aula deixe o seu joinha se inscreva no canal deixe um comentário dizendo de onde você está acompanhando e também se quiser acrescentar alguma coisa aqui algum texto uma visão diferente complementando essa lição tem pessoas que leem os comentários e você pode estar contribuindo também com a aula desse professor desse coordenador de escola dominical então você pode também deixar a sua visão seu ponto de vista aqui abaixo nos comentários e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp que Deus abençoe a sua vida um forte abraço um beijo no coração e até a próxima semana se assim o senhor permitir o senhor Obrigado.